Boa tarde, galera da Escola Paulo Soares, tá? Os alunos do oitavo ano, A, B e C, tá certo? Tô enviando pra vocês a tarefa da semana, tá certo? Da disciplina Educação Física, professor Ege Amorim. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Então, o primeiro slide, vocês vão ver o que é jogo, tá? A definição de jogo e, em seguida, alguns exemplos sobre o jogo. O outro slide, vocês vão ver a definição de brincadeira e vão ver alguns exemplos de brincadeira, tá? E, em seguida, vocês têm a tarefa, tá? Pra vocês fazerem em casa, que é o seguinte. Vocês vão escolher cinco, aliás, vocês vão escolher cinco jogos que vocês conhecem e vão comentar cada um deles como é que funciona, tá? Segundo, vocês vão diferenciar jogo e brincadeira, tá? E o terceiro... E o terceiro... E o terceiro...